Usa o binómio discriminante para determinar o número de soluções da equação menos 3x² mais 5x menos 4 igual a zero. Bem, devem estar a questionar-se sobre o que é o binómio discriminante. Podemos rever isso, olhando para a fórmula resolvente. Portanto, se tivermos uma equação do segundo grau na forma canónica, ax² mais bx mais c igual a zero, sabemos que a fórmula resolvente, que na verdade vem de completarmos o quadrado ali, diz-nos que as raízes disto, ou as soluções desta equação de segundo grau, serão x igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de b² menos 4ac. Tudo isto sobre 2a. Agora, talvez saibam por experiência própria, ao aplicar esta fórmula, que vamos obter vários tipos de diferentes soluções, dependendo do que acontece dentro do radical que temos aqui. Se o que estiver debaixo deste radical for positivo, então vamos obter um número real como a sua raiz quadrada. Pegamos na sua versão positiva e negativa e vamos ter duas soluções reais. Portanto, se b² menos 4ac, e isto é que é o binómio discriminante, esta expressão debaixo do radical da fórmula resolvente, se isto é maior do que zero, então vamos ter duas raízes reais. Vamos ter duas raízes reais, ou duas soluções para esta equação aqui. Se b menos 4ac é igual a zero, então isto tudo será igual a zero. Portanto, mais ou menos a raiz quadrada de zero, que é zero. Por isso, isto aqui vai ser mais ou menos zero. Quando somamos ou subtraímos zero, isto não muda a solução. Por isso, a única solução será menos b sobre 2a. Então, só teremos uma solução real. Portanto, isto será uma, vou só escrever o número 1, uma solução real. Ou também podemos dizer que temos uma raiz repetida aqui. Estamos a considerá-la duas vezes. Ou podemos dizer uma solução real, ou raiz real. Agora, se b² menos 4ac fossem negativos, devem imaginar o que iria acontecer. Se esta expressão aqui é negativa, vamos ter a raiz quadrada de um número negativo, o que não é possível no conjunto dos números reais. Por isso, dizemos que, neste caso, não existem soluções. Vamos olhar, então, para b² menos 4ac, aqui. Este é o nosso a, este é o b e este é o c. Vamos rotulá-los. a, b e c. Posso fazer isto porque temos isto na forma canónica. Tudo está de um lado, mais precisamente do lado esquerdo. Temos um zero do lado direito. Escrevemos-o numa fórmula de força decrescente, ou grau decrescente, onde temos primeiro o nosso termo do segundo grau e depois o nosso termo do primeiro grau e, finalmente, o nosso termo independente. E, assim, podemos determinar o binómio discriminante. b é 5. Portanto, b² é igual a 5². Menos 4 vezes a, que é menos 3, vezes c, que é menos 4. Temos de ter atenção, porque c é isto tudo. c é menos 4. Por isso, temos de nos certificar de que temos este sinal em consideração. Portanto, vezes c, que é menos 4. Aqui. Isto é 25 menos 4, vezes menos 3, vezes menos 4, que dá mais 12. Depois, 4 vezes 12, dá 48. E aqui temos um sinal negativo, por isso, 25 menos 48, nem sequer temos de fazer estas contas. Podemos dizer que isto vai, definitivamente, ser menor do que zero. Isto é igual a menos 23. Menos 23 é claramente menor do que zero. Portanto, o nosso discriminante, nesta situação, é menor do que zero. Por isso, não vamos ter raízes reais. De acordo?